Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus e havendo coro regimental, estando presente a nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 73, iniciando-a com o julgamento do processo 131.855 de 2019, que tem como o relator, o conselheiro Antônio Jorge Malheira, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, por se tratar do meu assunto, eu pediria para julgar em bloco os três primeiros processos da pauta. Nada ao pôr, senhora presidente. Conselheira substituta Maria de Jesus. De acordo, Excelência. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. Então, trato o primeiro processo. de apuração de responsabilidade quanto ao descumprimento da Resolução 87, devido ao envio intempestivo de informações contábeis, financeiras, instrumentais e patrimoniais da Fundação de Cultura Elias Mansu, referentes ao sexto bimestre de 2018. O gestor foi citado. A terceira inspetoria acata as razões apresentadas, propondo a notificação do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes para que, dar avante, observe as obrigações previstas na Resolução 87. No segundo processo... Agora, do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultura do Acre, de responsabilidade também do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, foi citado pelo envio intempestivo e a primeira inspetoria acata as razões apresentadas. No terceiro processo, também com relação à Resolução 87, envio intempestivo de informações do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, houve citação, obrigado, e a primeira inspetoria também acata as razões apresentadas e opina pela notificação para o cumprimento pertinente e tempestivo da hora avante da Resolução 87. O doutor para que se pronuncie em todos os processos é o relatório, senhora senhora. Obrigada, conselheiro relator. Com a palavra, o senhor representante do MPC. Senhora Presidente, senhores e senhores conselheiros, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à Resolução TCA 87 de 2013, todos referentes ao sexto bimestre de 2018. O primeiro da Fundação de Cultura Elias Mansu, o segundo do Fundo de Pesquisa e Preservação de Patrimônio Histórico e Cultura do Acre, e o terceiro do Fundo Estadual de Fomento à Cultura. Em todos os casos, ocorreu o envio a destempo das informações do sexto bimestre. Em todos os processos também houve defesa dos responsáveis que alegaram os problemas ocorridos na mudança de gestão e juntaram um ofício da Secretaria de Fazenda a respeito. A defesa foi acatada pela análise. No primeiro e terceiro caso, o Ministério Público opinou, acatou a defesa também, de acordo com os precedentes do tribunal, que já tem precedente da Primeira Câmara e do próprio Pleno. No segundo processo, acho que foram os primeiros processos, nós tínhamos entendido inicialmente que, não havendo pendências anteriores, não havia por que a gente acatar esse problema da mudança da gestão, porque não houve mudança do sistema e tínhamos opinado pela aplicação de multa. São os pronunciamentos. Então, no primeiro e no terceiro processo, no de Elias Mansu e do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, já acatamos os precedentes do tribunal e opinamos pelo arquivamento. E no segundo, que com certeza é anterior, não havendo pendência, tínhamos opinado pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Excelência em todos os processos e tendo em vista que toda vez que há uma transição nos mandatos, esse tribunal tem entendido que há um prazo de ajuste até a primeira prestação de contas. Voto, então, pela notificação dos gestores para que cumpram as obrigações previstas na resolução TCE 87, especialmente no que tange ao cumprimento do prazo de envio mensal bimestral das informações contábeis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhora. Eu também acompanho os votos do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proposto, que permanece com a palavra, agora com o processo, 122.892. Obrigada, excelência. Excelência, por se tratar de aposentadorias, eu pediria novamente para julgar em bloco do processo número 4 da pauta até o processo número 9. Faço a decisão anterior, prossegui, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria da servidora da Secretaria de Estado da Polícia Civil, senhora Maria da Conceição França Barbosa, no cargo de agente de polícia, com 31 anos e 293 dias de serviço líquido, e a quarta inspetoria atesta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com proventos na classe especial, referência 3, com R$ 6.047,77. No segundo processo, o segundo processo trata da aposentadoria da servidora do quadro da Secretaria de Saúde, senhora Maria Jovita Vidal da Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviço diverso, com 30 anos e 229 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência 7, com R$ 1.662,36. No processo seguinte, aposentadoria por invalidez da servidora do quadro do município de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Educação, senhora Maria Núbia Pereira dos Santos, com 24 anos e 83 dias de serviço, fazendo, portanto, aposentadoria por invalidez, com provento proporcional e enquadramento no grupo 1A, nível 1, letra H, com R$ 682,61, depois do arredondamento do salário. O processo seguinte, aposentadoria também do município de Rio Branco, Secretaria Municipal de Educação, da senhora Maria Inês de Oliveira Maia, com 26 anos e 113 dias, professora P2, 25 horas, fazendo jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.036,81. Processo seguinte, aposentadoria do quadro do município de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Educação, do senhor Elias Oliveira Lima, professor P2, 25 horas, com 35 anos e 187 dias, de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, com fixação de proventos no grupo 4A, nível 1, letra I, com R$ 4.876,57. E, em seguida, a aposentadoria da servidora, também da Prefeitura Municipal de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Educação, a senhora Maria Rosalina Nascimento Melo, no cargo de professora P2, com 27 anos e 237 dias, de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.036,81. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, senhora senhora. Obrigada, senhor conselheiro. Com a palavra, Nancy Luiz, representante do Parque. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência social. A análise técnica procedida em todos os processos verificou a legalidade das concessões com que concordou o Ministério Público Especial. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhora presidente. Obrigada, senhora procurada. com a palavra, conselheiro relator. Obrigada, excelência. Então, nesse mesmo sentido, pela legalidade e registro das aposentadorias nos termos aqui propostos, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento das decisões, pelo encaminhamento de cópia dos feitos aos respectivos institutos de previdência e após pelo arquivamento dos autos e com o voto. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhora. Eu também acompanho o conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Eu solicito agora ao conselheiro que conduza os processos, conduza a sessão enquanto eu relato os meus processos. Pois não, excelência. Qual a palavra, então, a vossa excelência? Senhor presidente, eu gostaria de votar em bloco os processos da pauta de número 10, que são de apuração de responsabilidade, 11, 12, 13, 14, 15, 16, isso, até o 16. Pois não, excelência. Não havendo nada ao povo, a excelência, então, poderia relatar. Obrigada, excelência. Todos os processos aqui referidos são autônomos, instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores pelo envio intempestivo das informações contábeis financeiras, orçamentárias e patrimoniais. O primeiro é do Ministério Público do Estado do Acre, 6º de imédio de 2018, responsável, senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues. O processo 132 mil é do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Acre, 6º de imédio de 2018, que tem também como responsável a senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues. O processo 131,922 é da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre, que depois virou a CEPA, e tem como responsável o senhor Paulo Guilherme Salvador Vat. O Fundo Municipal de Saúde Sena Madureira, processo 131,981, responsável o senhor Osmar Serafim de Andrade. O processo 132,049, do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos, DPA Acre, responsável Roberta de Paula Caminha Melo. Processo 132,051 é da CEAP e tem como responsável o senhor Paulo Guilherme Salvador Vat. Processo 132,055, também o mesmo gestor, e é da CEAPROF. E são esses os processos, a área técnica analisou e o Ministério Público se manifestou em todos os feitos, senhor presidente, são os relatórios. Pois, na excelência, passamos então a palavra à nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de processo de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCEACRE 87, de 2013, todos referentes ao sexto bimestre de 2018. O 131.916 do Ministério Público do Estado ocorreu o envio a destempo das informações, a defesa alegou que o pequeno atraso decorreu de problemas com o Safira, o que foi acatado pela análise, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. O segundo, do fundo especial do Ministério Público também, ocorreu o envio a destempo também, a defesa alegou que o atraso decorreu de problemas com o sistema Safira, o que foi acatado pela análise. Como eu coloquei anteriormente, o atraso, inicialmente, nós tínhamos entendido que o atraso era superior a cinco dias e, como não havia pendências anteriores, tínhamos opinado pela aplicação de multa. o processo 131.924 da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Acre, ocorreu o envio intempestivo, a defesa alegou os mesmos problemas com o Safira na mudança de gestão, o que foi acatado pela análise e, tendo em vista o precedente da primeira corte de conta que acatou as explicações, opinamos pelo arquivamento do processo. O processo número 13 do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, aqui, não foram enviadas as informações, citado para a defesa, o responsável não apresentou pelo que opinamos pela aplicação de multa. O processo 14 do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado, ocorreu o envio intempestivo, a defesa alegou também os problemas de mudança de gestão, que foi acatado pela análise e, seguindo o precedente da primeira Câmara, opinamos pelo arquivamento do processo. O processo 15 é da Secretaria de Estado Agropecuária, também igual ao anterior. Problemas na mudança da gestão, o que foi acatado pela análise, tendo em vista os precedentes do tribunal, também opinamos pelo arquivamento. E, finalmente, o último processo da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, também ocorreu envio intempestivo em decorrência dos problemas de mudança da gestão, o que foi acatado pela análise. Nesse caso, são os primeiros processos, nós tínhamos entendido que o atraso era superior a cinco dias e que não estavam ocorrendo pendências, pelo que opinamos, pela aplicação de muda. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, a nobre relatora, a conselheira Dulce. Senhor presidente, em todos os processos aqui referidos, com exceção do processo 131.981, o meu voto foi pela determinação às responsáveis para a observação das obrigações previstas na resolução terceira de 2013, sob pena de responsabilidade remessa de cópia dos acórdons que vierem a ser proferidos a DAFO para acompanhamento. No de Sena, como bem já explicou o nosso ilustre representante do Ministério Público, não houve justificação plausível, nenhuma justificativa que pudesse, inclusive eles não fizeram a remessa e aqui, nesse caso, ficou caracterizada a infração à lei complementar número 101 e aí voto pela aplicação de multa ao senhor Asma Serafim de Andrade no valor equivalente a 500 UPFs, na quantia de 3.570 reais a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias nos termos do parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal, notificação do senhor Asma Serafim de Andrade para pagamento da multa fixado no prazo assinalado, cientificando que na hipótese desse cumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da lei complementar estadual número 38, barra 93, bem como para que observe nas próximas edições as obrigações previstas na resolução terceira número 87, 2013, especialmente o artigo segundo parágrafo primeiro sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo são os votos senhor presidente em votação conselheira Maria de Jesus acompanhe relatores votamos também no mesmo sentido e assim decidir sua anonimidade nos termos do voto da nobre conselheira Duz que continua com a palavra agora com o processo 124-385 senhor presidente eu gostaria de votar esses dois processos em bloco pois não com a palavra vossa excelência obrigado senhor presidente o primeiro processo 124-385 trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria a senhora Judite Amancio de Souza matrícula 8.974 de estudo com proventos integrais no cargo de auxiliar de escritório grupo 1 C nível 1 letra L do quadro suplementar em extinção de pessoal do município de Rio Branco e foi apresentada esta corte quantas por meio do ofício RB Preve número 313 de 16 de setembro de 2015 processo 125-647 aposentadoria da senhora Gladys Norma Salva Terra Mendes Batista matrícula 101-46 dígito 1 com proventos integrais cargo de professora P2 25 horas grupo 4 ANV1 letra H do quadro permanente de pessoal da Secretaria de Educação do município de Rio Branco e apresentada esta corte pelo ofício 418 de 25 de 8 de 2017 a DARFA por meio da quarta inspitoria se manifestou nos dois processos pela admissibilidade da concessão das aposentadorias e o Ministério de Contas se manifestou no primeiro processo por seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto e no segundo por seu procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça a folha 74 são os relatores com a palavra da procuradora doutora Ana Helena senhor presidente senhoras conselheiras tratam-se de aposentadoria de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência social neste caso os dois vinculados ao regime próprio do município de Rio Branco análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões com o que concordou este Ministério Público Especial antes exposto opinamos pelo registro da matéria neste âmbito a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre são os pronunciamentos senhora presidente com a palavra a nova relatora obrigada excelência voto com base no artigo 61 inciso 3 da Constituição de 89 pelo reconhecimento da legalidade consequente registro neste tribunal de conta das aposentadorias aqui apreciadas pelo envio de notificação aqui as interessadas do teor da decisão pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Ministério de Rio Branco a partir da autuação e registro nesta corte e após a formalidade pelo arquivamento dos autos são os votos nos dois processos em votação conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora votamos também no mesmo sentido e assim decidiu só na unanimidade nos termos dos votos propostas passando então a palavra ao novo presidente obrigada conselheiro Antônio Malheiro por ter presidido agora com a palavra a conselheira Maria de Jesus com processo 131-935 obrigada excelência e antes de começar a relatar esse processo eu agora aqui olhando a pauta eu me vejo uma dúvida se esse processo realmente é de minha relatoria ou se é do conselheiro Malheiro porque ele trata do sexto bimestre mas é do município de Tarauacá se vossa excelência relatar eu posso ratificar e com isso nós vamos ganhar porque esse é o tipo do processo que ele 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 precisa dar porque assim no meu entendimento ele não se enquadra naquelas nos demais processos do Estado que houve mudança de gestor então como houve a mudança de gestor e houve a renovação da distribuição então a responsabilidade seria do novo gestor e aqui não o gestor permaneceu então não sei aí eu fiquei nessa dúvida se seria do relator do exercício de 2018 ou já da relatoria de 2019 é isso que agora para mim ocorreu essa apesar de ser de 2018 esse processo é de 2019 a obrigação de enviar é de 2019 claro porque o ato praticado o ato que está sendo julgado não é de 2018 é de 2019 é claro que a responsabilidade então vamos lá então tratos altos da apuração de responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeito municipal de Tarauacá em face do descumprimento da resolução TCA número 87 que dispõe sobre a entrega envio e disponibilização dos dados e informações em meio formatizado que os responsáveis pelos poderes órgãos ou entidade da administração direta e indireta estadual e municipal inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público e os consórcios públicos criados do estado do Acre devem fazer a ex-tribunal de conta referente ao sexto trimestre de 2018 da prefeitura do município de Tarauacá foi registrado e atuado o processo foi encaminhado a DARF para instrução a análise gerou relatórios de folha 44 e 45 da segunda inspetoria e a senhora Marilete foi devidamente citada mas não apresentou nenhuma defesa tem a certidão da secretaria das sessões a folha 52 que confirma a inércia da prefeita e o Ministério Público de Contas também se manifestou através do procurador João Zid Melo Neto as folhas 56 e 57 é o relatório senhora presidente obrigado senhora relatora com a palavra o nosso ministro representante do parque senhora presidente senhor e senhor conselheiro trata-se de processo aberto por solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal com vistas a apurar a responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita de Tarauacá em razão do envio intempestivo das informações requeridas pela resolução TCEA 87 de 2013 relativas ao sexto bimestre a análise técnica procedida confirmou o descumprimento da referida norma sugerindo a citação da gestora com fundamento do artigo 76 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 regulamento citado a gestora quedou-se inerte conforme certidão de folha 52 o processo foi recebido eletronicamente neste MPC em 9 de julho de 2019 compulsando os autos observa-se o descumprimento da resolução 87 de 2013 em razão da intempestividade da remessa dos arquivos cujo envio deveria dar-se até o dia 30 de janeiro conforme dispõe o artigo 2º parágrafo 1º do citado normativo contudo só ocorreu em 28 de março de 2019 em conformidade à jurisprudência vigente nessa corte as infrações à resolução TCEA 87 de 2013 serão punitas com multa ao gestor responsável a partir do 3º bimestre de 2016 penalidade que será afastada caso os arquivos sejam remetidos ao SIPAC em até 5 dias corridos após o término do prazo previsto no artigo 2º parágrafo 1º da norma supramencionada o que não ocorreu no presente caso ante o exposto a TCEA MPC opina pela aplicação de multa a senhora Marilete Vitorino de Siqueira dosada a critério da Câmara com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 de 93 em razão de violação à disposição prevista no artigo 2º do parágrafo 1º da resolução TCEA 87 de 2013 é o pronunciamento senhora presidente obrigada senhora procuradora com a palavra a senhora relatura obrigada excelência então pelo exposto voto pela aplicação de multa a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Tarauacá no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar número 38 conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCEA que número 87 de 2013 em face do envio intempestivo das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais da prefeitura do município referente ao sexto bimestre de 2018 inclusive além dos cinco dias excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este tribunal de contas e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhora presidente senhor conselheiro em votação conselheiro Antônio Malheiro excelência na mesma linha e não precisa ratificar realmente o ato é o do envio envio 2019 então acompanha na íntegra nobre relator também acompanha o voto da relatora e assim decidiu se por unanimidade nos termos do voto proposto por ela permanece com a palavra agora com o processo 131-999 excelência eu solicito também o julgamento em conjunto dos processos 20 e 21 da pauta pode prosseguir então tratam os autos de apuração de responsabilidade do senhor André Luiz Pereira Hansen gestor do fundo especial do meio ambiente do instituto de mudanças climáticas em face do descumprimento da resolução TSEAC número 87 que dispõe sobre a entrega envio e disponibilização dos dados e informações em meio informatizado registrado e autuados os processos foram encaminhados a DAFO para instrução a segunda inspetoria em sua análise constatou através de consulta do sistema informatizado de prestação e análise de contas desta corte que o responsável enviou intempestivamente as informações orçamentárias financeiras e patrimoniais do fundo especial do meio ambiente FEMAC e do instituto de mudanças climáticas IMC ambos referentes ao sexto trimestre de 2018 em descumprimento ao artigo segundo parágrafo primeiro da resolução número 87 de 2013 deste tribunal ao final a área técnica opinou pela citação do responsável para que apresentasse razões de justificativa a respeito do não envio dos dados sobre pena de responsabilidade o gestor foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas porém não apresentou defesa que é dando sineste conforme consta das certidões emitidas pela secretaria das sessões o ministério público de contas apresentou suas manifestações nos dois processos é o relatório obrigado senhora relatora com palavra Luiz representante do partido senhora presidente senhora e senhor conselheiro tratam-se de apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCE Acre 87 de 2013 todos os referentes todos os dois referentes ao sexto bimestre e de responsabilidade do mesmo gestor André Luiz Pereira assenta no processo relativo ao fundo especial de meio ambiente foi pelo que consta aqui eu não estou com o processo foi constatada inicialmente a falta de envio não houve apresentação de defesa pelo que opinamos pela aplicação de multa e no segundo processo houve o envio fora de prazo que é o do do IMC do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais IMC houve o envio fora de prazo citado para defesa ele não apresenta também opinamos pela aplicação de multa são os pronunciamentos nos dois processos obrigada procuradora com a palavra a conselheira relator obrigada senhora presidente é que eu estou só aqui procurando a data de envio porque todos os dois os dois processos foi enviado mas eu não não estou agora localizando também aqui no relatório mas no processo e foi consultado no sistema e eu confirmei as datas de envio assim poucos dias após os cinco dias concedidos só não só não posso agora é é confirmar as datas mas afirma que com certeza que foram foram enviados foram enviados então pelo exposto e também considerando já as decisões o entendimento deste tribunal eu voto pela determinação ao senhor André Luiz Pereira Hans gestor do fundo especial do meio ambiente do instituto de mudanças climáticas que observe as obrigações previstas na resolução 87 especialmente o artigo segundo parágrafo primeiro sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma pelo envio de cópia dos acordos que vieram a ser proferidos a diretoria de auditoria financeira orçamentária da AVO para acompanhamento e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhora presidente senhor conselheiro em votação o conselheiro Antônio Maleiro acompanho o voto também acompanho o voto da conselheira relator e assim decidiu se por unanimidade nos termos dos votos por ela proposta que permanece com a palavra agora com o processo 126.328 também solicito o julgamento em conjunto de todos os processos da minha relatoria até o final da pauta trata os presentes processos de aposentadorias de servidores civis de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª GCE os servidores preenchem os requisitos para os benefícios os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado as aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados os proventos mensais correspondem ao valor devido e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos é o relatório senhora presidente obrigado senhora relatora com a palavra ilustre representante do parque senhora presidente senhora e senhor conselheiros tratam-se de inativações de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência social a análise técnica procedida em todos os processos constatou a legalidade das concessões com que concordou este MPC ante exposto cabível o registro da matéria neste âmbito até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre são os pronunciamentos em todos os processos senhora presidente obrigada senhora procuradora com a palavra relatora obrigada excelência do exame realizado conclui-se que os atos concessivos foram expedidos por autoridade competente em favor dos servidores legalmente habilitados ao benefício estando correta a fundamentação a comprovação da idade do tempo de serviço e de contribuição e o cálculo dos proventos ante o exposto voto pela legalidade dos atos de aposentadoria dos servidores Nelson Francisco Nilza Barros de Oliveira Maria de Lourdes Barbosa Braga Maria Augusta de Oliveira e Aldione dos Reis Araújo Silva concedendo-lhes o competente registro pelo encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos previdenciários para as devidas providências pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhora presidente senhor conselheiro obrigada senhora relatora em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto também acompanho os votos da conselheira relatora e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos propostos não havendo mais processos a serem julgados nem expedientes a serem lidos passo as comunicações com a palavra doutora Ana Lena representando o Ministério Público de Contas apenas desejar um bom dia a todos senhora presidente conselheiro Antônio Malheiro da mesma forma excelência cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheira Maria de Jesus também só cumprimentar a todos excelência e nada a comunicar da mesma forma eu agradeço a todos que nos ajudaram cumprimento a todos que aqui se encontram na sessão e não havendo nada mais a tratar suspendo a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental a sessão está encerrada Música Música Música